É, na verdade, ouvir aqui deputados bolsonaristas falarem de democracia, institucionalidade, instabilidade, é uma piada pronta, a turma do golpe de Estado. Mas eu vim aqui para a tribuna para falar de coisa séria, em particular de uma situação grave que está acontecendo na maior cidade do país, que é a cidade de São Paulo. Bom, desde a semana passada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tomou uma definição de retirar, arrancar força as barracas das pessoas que moram na rua, da população em situação de rua do sem-teto. Isso começou a ser feito nos últimos dias, inclusive o subprefeito da Sé, da região central de São Paulo, onde mais se concentra a população em situação de rua, chegou a dizer que pode usar munição química contra as pessoas que, por falta de alternativa, por falta de moradia, por desespero, foram colocadas em situação de rua. São 48 mil pessoas morando debaixo de viaduto, jogadas nas calçadas, na cidade mais rica do Brasil e da América Latina. Em vez de fazer política habitacional, em vez de garantir casa, locação social, em vez de buscar uma alternativa humana, o prefeito de São Paulo resolveu arrancar as barracas e ameaçar-os à violência contra quem mora na rua. Isso é inadmissível. É inadmissível. E queria trazer esse debate aqui para essa Câmara, porque não é um debate local. Nós temos hoje no Brasil 200 mil pessoas em situação de rua nas grandes cidades do país. São Paulo tem 25% desse total e nós não vamos aceitar. Semana passada, presidente, nós entramos com uma ação no Ministério Público para que seja interrompida a retirada das barracas dessas pessoas. Estamos entrando junto com o grande padre Júlio Lancelotti, uma figura reconhecida por seu trabalho com o povo de rua, estamos entrando essa semana com uma ação na Justiça, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, para que se interrompa essa barbárie, essa desumanidade de arrancar a barraca da pessoa que não tem nada. Eu queria que o prefeito tivesse essa mesma coragem para poder cobrar grandes dívidas de empresários com a cidade, mas não. Essa coragem que, na verdade, é uma covardia, ele só tem para atacar os mais fracos, para atacar os sem teto e quero deixar registrado. De requerimento da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina. Nós precisamos, mais do que nunca, retomar esse debate da necessidade da cobertura vacinal em todo o país. É fundamental que a gente reflita o que está acontecendo, principalmente após o pico da pandemia. Eu tive a oportunidade de coordenar no meu estado, no Amapá, a frente, o Centro de Operações de Emergência, no período em que o Negácio Unido estava completamente na ofensiva com o presidente apresentando fake news, com o Ministério da Saúde lamentavelmente desmobilizado e nós precisamos tratar desse assunto. Não só a vacinação contra a Covid, mas todas as vacinas nesse país, infelizmente, tiveram um abandono, ou seja, as pessoas não procuram, não têm ido mais às unidades básicas de saúde e procurado exatamente a sua cobertura vacinal. Então, a proposição apresentada aqui hoje, dialoga exatamente com a necessidade e com o que vem apresentando o governo Lula. É muito importante ressaltar o papel que tem cumprido o Ministério da Saúde, quando afirma claramente que nós temos que retomar a cobertura vacinal, quando enfrenta o negacionismo, quando Lula também é o maior incentivador da vacinação, inclusive, tem dito claramente que quer se vacinar, inclusive em contradição ao que se fez o presidente anterior que negava e que gerava fake news. Pelo menos cinco ou seis fake news foram geradas diretamente pelo próprio presidente. Há exemplos do que se falou, inclusive, em live, onde Bolsonaro relacionava a vacinação com o HIV. Então, portanto, nós precisamos combater isso. O processo de reeducação é necessário que saia também pelo parlamento, que a gente retome os debates sobre a cobertura vacinal. Eu lembro que, na época, até mesmo o ministro, que hoje é deputado aqui nesta casa, o ministro Pazuello, confundiu o Amapá com o Amazonas. Um prejuízo grande para a nossa população, levando e confundindo, não entendendo onde ficava o Amapá e não entendendo onde ficava o Amazonas. Mandando vacinas trocadas. Um grande prejuízo para a nossa população. Então, imaginem só os prejuízos que nós tivemos ao longo desse processo. Eu queria, então, dizer claramente aqui que não há cortina de fumaça. A única cortina de fumaça que tem aqui neste plenário, apresentado pela oposição, é exatamente esconder os crimes que estão acontecendo. Crimes relacionados às mortes que tiveram por causa, inclusive, da negligência na compra de vacinas. Então, é por esse motivo que nós estamos apresentando aqui aos nobres deputados que façam adesão a essa frente parlamentar em defesa da vacina. Que será fundamental para que a gente possa reeducar a população, recuperar a cobertura vacinal em todo o país, que não é só da Covid. Nós tivemos, por exemplo, no norte do país, um grande surto de sarampo. Por conta disso, isso é realmente um problema de saúde pública que nós precisamos avançar. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o governo federal, o governo federal, o Ministério da Saúde, por essa atitude de não ser negacionista, de entender a ciência e de avançar na proteção da população através da vacina. Muito obrigado. Juros altos. Juros altos. Ontem, o nosso partido, os vários deputados de outros partidos, fizemos essa manifestação ontem contra os juros altos, contra essa postura desse grupo que está lá representando o sistema capitalista. E eu fico me perguntando, e os trabalhadores também, a dona de casa, juros altos interessa a quem? Interessa a dona de casa, que vai fazer compra e tem os preços repassados para ela? Interessa ao trabalhador, que do mesmo jeito sofre as consequências, não consegue nem pagar suas dívidas? Com os juros altos, as coisas aumentam mais ainda? Ou interessa ao dono do capital? Banco Central. Autonomia. Olha, o Banco Central é um ente de direito público, é um ente da carreira típica de Estado. O Banco Central não pode ser o banco das empresas, dos grupos econômicos e do Estado que assegura um equilíbrio monetário. Por isso, esse jogo, essa conta está errada. Não adianta fazer discurso ideológico. O mesmo pensamento que defende os juros altos e o Banco Central desta forma, é o mesmo pensamento que queria, na legislatura passada, privatizar a casa da moeda. Já pensou, pessoal? Dinheiro público seja pelo grupo privado? De que maneira? Que controle? Como fazer? É o mesmo pensamento que privatizou a Vale do Rio Doce, grande e criminosa nesse país hoje. É o mesmo pensamento que queria privatizar os Correios por 2 bilhões de reais e estudos internos mostram que os Correios valem 52 bilhões de reais. É o mesmo pensamento que fez a privatização elétrica mais cedo, de maneira precarizada. É o mesmo pensamento que quer entregar a água. É o pensamento Coca-Cola, privatizar a água para gerar lucro em detrimento da miséria. Vamos fazer esse debate, sim. O que é que interessa ao povo? O Estado é do povo ou do grupo econômico? Vem o discurso aqui do Estado mínimo. Mínimo para quem? Para o povo? Para os enomanes? Para o povo pobre desempregado? Para o povo sofrido? Ou para os grandes grupos econômicos? Por isso que o debate está colocado e vamos discutir, vamos votar e vamos debater. Obrigado, presidente.